Se da costa, hoje eu vou te ensinar como você fazer um lençol pro seu colchão sem elástico, ó. Isso aqui é uma espuma, ó. Eu forrei ela e deixei aqui pra você. Vamos dizer que isso aqui, eu peguei em pequeno, que ia ficar melhor pra você poder ver. Isso aqui é o seu colchão. O que é que você vai fazer? Eu vou medir a altura, vamos colocar aqui no meu colchão. Ó, ele mede, deixa eu ver, meu colchão mede 6 cm de altura. Tanto aqui, como aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar o tecido com 8 pra lá, 8 pra cá e 8 pra cá. Porque eu vou deixar 2 cm a mais pra mim fazer a bainha. Ó, 8 cm a mais, passando, 8 cm, 2 cm a mais pra mim fazer a bainha. Aí, deixa eu te mostrar, como se fosse o... Aqui, como se fosse o tecido. Você vai medir, ó. Você vai medir assim, ó. Vê. Ó, você vai no tecido, vai medir a mesma medida, ó. Isso aqui é como se fosse o seu tecido, ó. Essa folha aqui de A4. Você vai medir assim, ó. Aqui 3, você vai medir... Tá muito barulho, ó. Aí, você mediu aqui 3 na ponta, um exemplo só. E aqui 3, ó. Aí, você vai marcar, ó. Marcar. E aí, o que você vai fazer? Você dobra. Dobra as 4 pontas, ó. Aí, pra você não perder, você faz assim. Você risca daqui, ó. Até aqui. Aí, a mesma coisa aqui, ó. Você risca, ó. Daqui, ó. Até aqui, ó. 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 Aí, aqui. Marcou. Aí, você corta, ó. Corta aqui, ó. Tá muito barulho. Ó. Cortou. Você vai fazer a mesma coisa no tecido. Aí, você cortou. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Que aqui, ó. Vai ser onde você vai fechar. Aí, agora. E essas 4 pontas que sobrou. Ó. E essas 4 pontas que sobrou. É o que nós vamos deixar pra fazer o acabamento. Agora, vamos tirar aqui e vamos cortar o lençol. Vou ter esse aqui que dá pra você ver. Ó. Aí, o que você vai fazer? Como eu falei, ele tem 6 de altura. Eu cortei. Eu botei 2 a mais pra costura. Então, tudo de lá pra cá, como daqui pra lá. Então, o que eu vou fazer? Tiro. Vou medir. Aqui, ó. E vou... Ele bota as 4 pontas junto. Bota as 4 pontas do lençol junto. E eu vou fazer como? Eu vou fazer, ó. Eu vou medir, ó. 8, ó. Vou medir 8. Não, tá conseguindo ver. Mais pra cá. Eu vou medir 8, ó. 8 aqui. E 8. E 8 aqui. Ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou riscar, ó. Riscar de lá até aqui. Peraí. Ó. Aí, você vai riscar daqui, ó. Até onde tá o 8. Ó. Aqui, você vai fazer a mesma coisa. Pra, na hora de você cortar, ó. Tá vendo? Aí, agora é só cortar. Aí, o que você vai fazer? Que aí, você corta as 4 junto, ó. Ó. Você faz assim, ó. Vem. Corta aqui, ó. E... Enfim, vamos ver. Tem que virar sempre em posição. Não dá pra você ver. E corta aqui, ó. Ó. Corta aqui, ó. Pode soltar aqui. Ó. Vê se tem. Ó. Aí, agora. Ó. O que é que nós vamos fazer? Juntar, ó. Juntar todas as 4 pontas aqui. Juntar as 4 pontas. Vem só. E aqui, é que vai ser o acabamento, ó. Aqui, depois que você juntar as 4 pontas, isso aqui, ó. Vai ser os 4 acabamentos. Aí, vou explicar como que você faz. Aí, você vai juntar as 4 pontas lá. E você vai passar uma costura aqui, ó. Nas 4 pontas. Assim. Nos 4, assim, ó. Fechar os 4 assim, ó. Que você vai fazer. Ó. Direitinho. Fechar assim. E vou fechar aqui as 4 pontas. E vou voltar pra mostrar. Ó. Aí, fechei. Ó. Os 4. Aí, aqui, você faz zigue-zague, overlock. Tá vendo? Ó. Então, você pode fazer aquela costurinha assim, ó. Que não vai aparecer. Mas, eu tô só te mostrando, ó. Tô gritando muito aqui. Aí, agora. Vou te mostrar, ó. Aí, você coloca. Vou te mostrar mais ou menos como que vai ficar. Ó. Você coloca aqui. Ó. Acerta. Acerta. No colchão. Aí, depois. Eu vou fazer, ó. Aquela costura. Como eu falei que eu deixei os 2 centímetros. Eu vou fazer, ó. Costura em volta. Ó. Ele todo. Depois que eu fizer a costura. Aí, eu vou vir e vou colocar todas as pontas. Aqui. Tá vendo? Mas, primeiro, eu vou fazer a costura. E vou mostrar. Aí, aqui, você pode passar zigue-zague, overlock. Ou você pode fazer. Cortei um maiozinho pra te mostrar. Ou você pode costurar ele todo. Do lado. Ó. Você pega, vira. Esse tecido aqui não tem. Mas, vamos dizer que ele tem o lado. O lado avesso e o direito. Aí, você bota direito com direito. Costura aqui. Costura aqui. Deixa um pontinho. E desvira. Aí, você não. Se você não tiver overlock. Nem zigue-zague. Não vai ficar aparecendo a costura. Tá? Eu vou lá fazer a bainha. E volto pra mostrar. Ó. Aí, ó. Aqui. Aí, aqui. Fiz a bainha, ó. Ó. Aí, vai ficar assim, ó. No colchão. Fiz a bainha. Aí, aqui, ó. Deixei aqui pro chá pra você ver. Você coloca. Aqui é a costura. Vamos ver, ó. Aqui é a costura. Aí, você coloca. Ó. Um centímetro pra cá. Ó. Assim. E costura aqui. Aí, depois, você vira. E costura aqui. Costura aqui. Que depois você vai virar, ó. Depois, vai virar assim. Tá vendo? Você costura aqui, ó. Aí, aqui. Se você não tiver overlock. Você pode fazer aquela costura francesa. Ou, se não tiver zigue-zague, ó. Que assim dá pra mostrar melhor. Aí, você passa um centímetrozinho aqui. Ó. Aí, você vem. Ó. Aí, você costura. Vem. Passa a costura aqui. Depois, ó. Vira. Passa a costura aqui. Depois, você vai virar pra cá. Aí, aquele que eu te falei, ó. Que você pode fazer de outro jeito. Ó. Costurei. Fazer esse maior pra você ver. Costurei. Aí, você vai. Desvira. Deixa uma abertura. Deixa eu ver onde que eu... Aqui. Deixa uma abertura. Desvira. Aí, o que você pode fazer? Desvira. Ó. Aí, depois, você vai. E passa na máquina. Na máquina. Perdão. No ferro. Você vai. Passa a costura todinha. No ferro. Assim, ó. Aí, não vai. Quer ver? Não vai aparecer nada. Ó. Assim, ó. Aqui, ó. Quer ver, ó. Assim, ó. Ó. Vou tirar uma pontinha. Assim, ó. Ó. Você vai. Faz isso. Faz nas todas as pontas. Ó. Assim. Essa parte aqui, ó. De ficar aqui, no caso. Aqui, assim. Vendo? Aí, ó. Não vai aparecer costura nenhuma. Você vai. Vem aqui, do mesmo jeito. Ó. Passa centímetrazinho. Costura aqui. Depois, vira pra cá. Costura aqui. E vai virar assim, ó. E aí, ó. Vai ficar essa parte aqui, assim. Eu vou lá passar as cus. Prender aqui e volto. Tá? Ó. Como é que fica? Aqui, ó. Coloquei as quatro partes. Aí, coloquei uma daquelas partes, ó. Aquela parte que eu tinha fechado ela, ó. Toda. E virado, ó. Como que fica? Você pode fazer assim. Fica bem melhor. Tá vendo? Aí, agora. Colocar aqui, ó. No colchão. Aí, você vai colocar no colchão, ó. Vamos lá. Colocar no colchão. Aí, você... Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu te mostrar. Aqui, é onde você vai rebater a costura, ó. Aqui. Deixa eu ver se você conseguiu ver. Essas partes aqui, ó. Você vai rebater a costura. Rebater assim, ó. Vem com uma costurinha assim. Nele todinho. Tá vendo? Aí, você... Ela vai ficar toda pra dentro. Mas, olha como que vai ficar no colchão. Ó. Ó. Deixa eu ajeitar aqui. Porque também tem um barulhinho que não pode sair aqui. Aqui, ó. O que ficou aqui é a parte de baixo. Aí, aqui, ó. Você vai passar a costura nele todinho, ó. Aí, vai ficar assim, ó. Não. Ó. Por baixo do colchão, vai ficar assim, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Assim. Aí, aqui, vai ser em cima, ó. Em cima do colchão. Vai ficar assim, ó. 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 Vai ficar assim, ó. Bom? Ó. Lembrando sempre que essas partes que saem daqui, é que vai ser essa parte aqui, ó. Que vai fazer assim, ó. Tá? Você vai botar ela certinha e vai fazer assim. Sempre. Tá? Espero que você tenha entendido, ó. Veste muito bem no colchão, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Fica dos lados. Ó. Assim, ó. Muito fácil de fazer. Você pode mesmo, se você não tiver marca, ou bem louco, ou desiguisado, você consegue fazer. Faz uma costurinha francesa. Faz aquela parte, dobra e vira. Como eu expliquei. Bom. Obrigada por assistir esse vídeo. Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha, compartilhe. Se inscreva no canal, tá bom? Esse canal é um canal de variedade, vídeos variados. Fica com Deus. Compartilha, tá bom? Esse vídeo. Se inscreva no canal, ó. Rebate a costura nele todo, ó. Assim, aí você coloca por dentro, passa a costura. Fica ótimo. Ó. Sem contar que pra dobrar, ó. Sem contar que na hora de dobrar, ó. Aqui. Na hora de dobrar, você não vai ter aquele trabalho igual o de elástico, ó. Você vai pegar essa parte aqui, ó. Aí, colocar aqui pra dentro, ó. Dobrar direitinho. Vai fazer assim, ó. Olha, você vai fazer assim, ó. Ó. Vai fazer assim e vai vir dobrando. Ó. Aí, você dobra. Consegue dobrar do jeito que você quiser. Tá vendo? Que é assim, aí ele vai tá passadinho. Facinho de dobrar. Ó. Até o próximo vídeo. Bom? Obrigada. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.